Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cida, e sejam todos bem-vindos no meu canal Passo a Passo Crochê e Artes. Hoje, eu trago para vocês meus trabalhos em crochê postados em 2023. Ensinei a confeccionar peças lindas e fáceis de fazer. Todas têm passo a passo completo no meu canal. E você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. É gratuito, pessoal! Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu posto esse vídeo aqui toda semana para vocês. Deixe seu joinha, o seu like aqui é muito importante para o canal. Comentem e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas fiquem conhecendo o meu trabalho. Obrigada! Por gentileza, gostaria de saber se vocês gostaram ou fizeram algum desses lindos trabalhos confeccionados confeccionados com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que se inscreveram, curtiram e compartilhar os meus trabalhos. Desejo um próspero ano novo, com muitas bênçãos e realizações para vocês e família. Agradeço a todos que vocês tenham gostado. 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 Agradeço a todos que vocês tenham gostado.